Salve, salve galera do meu canal, Fabrício, canal das aparelhagens, o canal que traz tudo sobre o mundo das aparelhagens, as festas dos finais de semana, você encontra aqui. Nesse vídeo galera, trago pra vocês aí o Super Pop Live no Festival do Mingau 2023, Super Pop Live que deu seu show com toda a sua estrutura, festa lotada, foram dois dias de show, e o Super Pop, mais uma vez, escrevendo seu nome no mundo das aparelhagens, é uma aparelhagem top, não é à toa que é a aparelhagem número 1 do estado do Pará. Então assista esse vídeo, você que gosta do canal, deixe seu like, compartilha, traga seu amigo pra ser um inscrito, se você ainda não for inscrito, se inscreva, tamo junto é nóis galera, um abraço e curta o vídeo que tá top hein. Esse vídeo do Super Pop Live levou a galera ao delírio em Nova Timboteua. Valeu galera, um forte abraço e assista o vídeo aí, tamo junto, é nóis. Eu quero mais flash, tá lindão, registra esse momento que é único, isso acende o flash aí, deixa o flash parado em cima, parado em cima Spike, parado em cima, flash parado em cima, faz o seguinte, Joga o flash pra direita, esquerda, joga direita, esquerda, 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 direita, 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 dire Vocês são foda Eu mando o rei, vocês mando o rei Amor, eu sei que vai